Respeita o Grêmio. É isso que eu tenho pra dizer, cara. Respeita o Grêmio. Perdemos algumas partidas pro Flamengo, fomos eliminados da Copa do Brasil, já fomos eliminados na Libertadores. Tivemos sim partidas aí terríveis contra o Flamengo, com certeza. Mas o que eu vou falar aqui agora, mano, primeiramente não é pra ofender ninguém, mas pra deixar bem clara uma situação pra quem, cara, não respeita a grandeza, a imortalidade do Grêmio. E antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball Melhor, aplicativo de futebol, onde vocês veem notícias, também conseguem acompanhar tabela e jogos, e principalmente ver, assistir os jogos ao vivo da Bundesliga no teu celular. Então, baixa pelo QR Code ou pelo link que está na descrição o melhor aplicativo OneFootball. Beleza? Baixa agora que vocês não vão se arrepender. Então, gurizada, eu vim falar agora esse vídeo pra vocês, sem roteiro, sem, sabe... Só um papo cabeça aqui com vocês, pra um pessoal aí que vem criticar, vem ofender, vem desrespeitar o Grêmio, os gremistas, né, por conta de algumas derrotas que o Grêmio teve contra o Flamengo, eu reconheço, o Flamengo foi superior, o Flamengo tem um time muito bom, há anos aí esteve investindo milhões, milhões, milhões e milhões aí no seu elenco, tá com um elenco fantástico, sim, eu não sou hipócrita em dizer que não, mas, cara, o pessoal... Começou a aparecer Flamenguista do nada, irmão! Começou a aparecer Flamenguista do nada! Do nada! Eu nunca tinha contato com Flamenguista assim como eu tô tendo desde 2019. E, cara, eu só quero dizer pra vocês o seguinte, pra vocês que começaram a torcer em 2019 e, de repente, nem acompanhavam o futebol antes, o Grêmio é muito, mas muito grande, cara, maior do que vocês imaginam, tá? Enquanto vocês estão aí falando do Grêmio, criticando e falando que há uma superioridade absurda, como se vocês fossem muito superiores, lembra que aqui nós temos mais Copa do Brasil, temos mais Libertadores, em confronto direto com vocês, a gente tem mais vitórias, então, Flamenguistas, menos, tá? Bem menos, mas muito menos mesmo! Eu só quero deixar bem claro, ontem, a vitória que a gente teve em cima do Flamengo foi simplesmente a mais importante, mas a mais importante mesmo, tipo assim, cara, desde 2019, era a vitória, era a partida, né, contra o Flamengo mais importante das nossas vidas dentro desse duelo. Por quê, cara? Posso dizer que foi a partida que deu uma, vai dar um sangue novo, né, uma força nova pro Grêmio no Brasileirão, que é o campeonato hoje, que é o nosso, é o nosso único campeonato, é o nosso foco maior, que é sair da zona de rebaixamento, que é subir na tabela, de alçar, né, novos objetivos, alongarear aí novas oportunidades dentro do campeonato. Ai, mas vocês estão brigando pra não cair, a gente tá brigando pra ser campeão disso daqui, beleza, mano, pode ir lá brigar pela Libertadores, que a gente já tem três, pode brigar lá pela Copa do Brasil, que nós já temos cinco, pode brigar lá pelo Brasileirão, eu sei que vocês têm mais Brasileirão, mas, cara, confesso a vocês, eu acho que o Brasileirão, você não tem chance nenhuma, tá? Garanto, garanto que o Atlético Mineiro, esse ano, vai surpreender a todos, e vai conquistar esse Brasileirão, e eu assim espero, cara, eu assim espero e torço, 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 torço muito aí, pra que se algum time que não seja o Grêmio, seja campeão, que seja o Atlético Mineiro, beleza? Mas o recado que eu quis dar aqui hoje, cara, simplesmente era esse, respeitem o Grêmio, tá? Por favor, respeita o Grêmio, não é nem por favor, não precisa nem pedir por favor, cara, é mais como uma ordem, mano, você não tem direito, você não tem direito de desrespeitar o Grêmio, beleza? Eu sei da grandeza do Flamengo, respeita a grandeza do Flamengo, mas, cara, se tem uma coisa que eu vi nesses últimos anos, e partidas contra o Flamengo, é que os flamenguistas não sabem respeitar o adversário, não sabem, eu acho que é porque, cara, eu não sei, velho, eu não sei se tá faltando rival lá no Rio de Janeiro, se eles estão querendo buscar aqui no Sul, se eles estão se achando aí, sei lá, cara, o novo adversário, o novo rival do Grêmio, porque o Grêmio perdeu o rival aqui no estado há anos também, eu não sei o que que é isso, se é, né, cara, se é carência, mas, velho, simplesmente respeita o Grêmio, tá? Vamos se respeitar, porque a gente tem muito, muito mais títulos e vitórias à frente de vocês aí, então, baixa uma bola aí, dá uma baixadinha na bola, porque a gente ainda tá na frente de vocês, vocês são nanicos ainda, perto do Imortal, beleza? Aquele abraço, gurizada, e o pessoal do Grêmio aí, cara, os grêmistas, vamos que vamos, cara, aqui a gente tem muito, cara, muito a crescer nesse campeonato ainda, muito mesmo, velho, então, ganhamos o Flamengo, vamos embalar agora, vamos embalar, vamos tentar sair dessa, dessa zona aí, que é o que, cara, o Brasil todo tá querendo, que aconteça, né, que o Grêmio caia de novo, cara, não, cara, não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar isso acontecer, beleza? E também, cara, eu quero deixar claro, que eu vi algumas pessoas falando, que, pô, o Grêmio melhorou, por causa dos, dos protestos, da marginalidade, mano, calma, não, não é por isso, tá? Não é por isso, por mais que pode ter sido o protesto, que teve um protesto decente antes, teve uma conversa, também com os jogadores, teve tudo isso, teve protesto nas redes sociais, teve de tudo, velho, então, tem toda uma questão envolvida, tem as contratações que o Grêmio fez, tem a adaptação, tem o nosso Filipão, né, cara, o nosso Filipão, o que ele fez com o nosso Grêmio, deu uma, dando uma cara nova pro Grêmio, podem falar o que quiser, Filipão, cara, tá sabendo, mexer no Grêmio, eu sei que ele ainda, ele não tá ainda, né, na melhor, das formas, que a gente já viu o Filipão, mas, com certeza, ele tá conseguindo mexer, tá conseguindo dar aquela moral que o time precisava, beleza? Então é isso aí, gurizada, deixa o seu likezão, te inscreve no canal, vamos que vamos, me segue no Instagram lá, hein, arroba marronntg, se você é flamenguista, mano, vem, pode zoar, não tem problema, com todo, com todo o respeito, né, cara, pode zoar à vontade, agora, faltando com respeito, o cara vai levar, é bloco, beleza? Tamo junto, valeu, fui! tchau, 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 Transcrição e Legendas por Quintal